Então o dia eu venho a falar Pois eu sei, pois eu moro a minha vida Só lembro quando você diz que eu moro Eu venho a falar Eu venho a falar, eu venho a falar Eu venho a falar, eu venho a falar Eu venho a falar, eu venho a falar Eu venho a falar Eu venho a falar, 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 eu venho a falar E agora, vamos lá. 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 Tá todo rito e rato por causa de vocês ali Peraí Aderson, peraí